Existe uma outra parte da Constituição que a maioria dos líderes da Câmara defende que deve mudar. É a que traz regras de divisão de responsabilidades entre governo federal, estados e municípios. O chamado Pacto Federativo. Para isso, existe uma pressão enorme de governadores e prefeitos. A principal preocupação é dinheiro. A arrecadação do nosso país fica concentrada basicamente no governo federal. Então o governo federal, que tem a maioria dos parlamentares aqui na casa, não tem o menor interesse que a matéria tramite, mas é necessário, mais do que urgente. Os municípios brasileiros hoje estão em estado de pré-falência.